Ambo grande escultura viva da flor nativa mato-grossense Reiqueza de um mundo novo, sonho de um povo que a te pertence Ambo grande quem te conhece e não te esquece em nenhum segundo Quem beber da sua água converte a mágoa em amor profundo Alô, campo grande, mato grosso do sul Meu verde é mais verde, meu céu mais azul Alô, campo grande, não vou te esquecer Cidade morena valeu a pena te conhecer Oh, campo grande Campo grande a tua história, cheia de glória e em tantos mil É o orgulho e a beleza desta grandeza que é Brasil Ambo grande e o rasqueado do teu passado é a raiz Alô, campo grande, não vou te esquecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.